Confeste galvões Ao grande Mestre Cristo Jesus, oh Senhor Seus dons celestes Sua virtude Derramará Por amor Não duvideis Depois de Cristo Vem o que vós precisas Tudo Ele pode Fazer vós Além do que Vós pensas O mar revolto E a tempestade Cristo Jesus Aplacou Os cegos viram Os churros andarão A muitos Por eu Fico Mortos Mortos Voltaram A vida Foram Foram Entregues Aos Seus Aos Do Verbo Eterno Venham 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 Por graça Aos Seus O O O Mestre Por vós achado será